Nesse vídeo estarei mostrando pra você como eu fiz mais de 700 reais em apenas dois dias como afiliado iniciante. Então fica comigo até o final desse vídeo que estarei mostrando pra você na tela do meu computador. Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Se você quer aprender passo a passo de como você fazer vendas na internet através da Hotmart, Monetize ou Eduz como afiliado, estarei ensinando pra você na tela do meu computador como eu fiz mais de 700 reais trabalhando pela internet como afiliado iniciante. Então fica até o final desse vídeo pra você aprender e também estarei mostrando os resultados ali no final desse vídeo como eu fiz esses 700 reais. Então me acompanha aí no vídeo. Bom, tô aqui na tela do meu computador, estarei mostrando pra você aqui como fiz essa estratégia muito básica que muitos dos afiliados iniciantes ainda não pegaram a sacada. Então se você é um afiliado iniciante e ainda não pegou a sacada, fica nesse vídeo aí que eu estarei ensinando passo a passo como eu fiz mais de 700 reais trabalhando pela internet apenas como afiliado iniciante. Foram algumas vendas que eu fiz aí, foi de três produtos, estarei mostrando pra você no final desse vídeo aí pra que você possa verificar que não é nenhuma mentira, mas também que eu acabei fazendo vendas como afiliado iniciante. Ou seja, se você é um afiliado iniciante, você também vai conseguir fazer se você seguir exatamente algumas estratégias que eu estarei mostrando pra você. Bom, a primeira coisa é que eu fiz um vídeo no YouTube. Ou seja, eu mostrei aqui, ó, vou falar, vou mostrar pra você algumas coisas que, por exemplo, eu falo aqui sobre alguns conteúdos. O conteúdo tem que ser de qualidade. Por quê, ó? Se vocês verificarem os meus vídeos que eu faço, a maioria deles aqui, ó, tá 100, 100, 100, 96, 96, 97. Ele nunca cai, alguns pode até cair, só que a maioria dos meus vídeos estão todos dessa forma. Estão com bastante com conteúdo de qualidade. Então, um dos pontos importantes seria isso. Eu vou falar um pouco mais sobre isso aí, um pouco mais pra frente. Mas uma das coisas principais é que eu comecei com vídeos no YouTube. Eu tive foco no que eu quis fazer. Se você é Instagram, foca no Instagram, comece a fazer no Instagram. Eu não aconselho você começar com Facebook nem blog, tá? Porque é uma estratégia que você vai começar inicialmente, você não vai ter resultados tão rápido. Então, você vai acabar desacreditando nesse mercado de marketing de afiliados. Então, eu estou orientando pra que você faça com plataformas que dêem resultados mais rápido pra você. Nem que seja uma ou duas vendas. Porque quando você faz a primeira venda ou a segunda, você vai verificar que o negócio dá certo. Essa estratégia eu fiz mais de R$700, eu já fiz uma venda ou outra. Só que não fiz nessa proporção de R$700 em dois dias apenas, tá? Então, aqui, vou começar com vídeos no YouTube. E depois você tem que verificar que você tem que fazer uma thumbnail ou uma miniatura chamativa. Ou seja, aqui ó. Afiliado da China, coloquei uma imagem aqui pra pessoa verificar. Coloquei aqui também uma outra imagem também no YouTube. Eu coloquei até aqui um sinal de adulto, né? Pra pessoa olhar assim e falar, nossa, o que é esse daqui? Esse nicho black? Ele vai lá e clica. Se você levar isso também, esse gatilho da curiosidade da pessoa, pra pelo menos clicar no seu vídeo e assistir o conteúdo, já é o primeiro passo que você vai dar pra ela fazer. O segundo passo seria a miniatura. Que você vai chamar a atenção dela, pra que ela possa clicar no seu vídeo, tá? Assim, a primeira coisa que ela vai ver é o conteúdo na miniatura. Depois, ela vai ler a descrição, que seria o título. O título também tem que ser chamativo. Ou seja, aqui eu coloquei o nicho black, Facebook Ads, né? As coisas que as pessoas procuram na internet, a palavra-chave. E depois eu coloquei o que é. Vale a pena? Depois eu coloquei aqui também o depoimento, o meu depoimento sobre isso. Então, a pessoa, ela vai querer saber sobre a minha opinião sobre essa questão. O meu depoimento sobre o nicho black, se vale a pena ou se não vale a pena, tá? Então, aqui eu criei um gatilho da curiosidade nela e ela vai acabar clicando no vídeo. Então, essa aqui é uma outra forma de você chamar a atenção dela através do seu título, tá ok? E quando você começa a falar no vídeo, você tem que fazer pelo menos uma ou duas promessas, tá? Na verdade, não falo duas em quantidade, mas sim no início e também no meio. Porque você vai fazer com que ela fique até o final do vídeo que ela está assistindo. Então, se você falar assim, ó, igual, por exemplo, nesse vídeo que eu acabei de fazer, eu estarei te ensinando como eu fiz mais de R$700,00, como afiliado iniciante e eu estarei mostrando na tela do meu computador. Então, isso foi uma promessa que eu estou mostrando para você na tela do meu computador. Assim, você vai ficar assistindo o vídeo até o final. E também, eu fiz uma outra promessa que eu estarei mostrando resultados no final desse vídeo. Então, lembrando para você, fica até o final desse vídeo que eu estarei mostrando resultado no final desse vídeo aí, como eu fiz esses R$700,00. Porque muitas pessoas só falam e não mostram resultados. Aí é complicado, né? Para quem que é iniciante trabalhando como afiliado, R$700,00 eu creio que é muito dinheiro, tá? Em apenas dois dias. Aí você tem que criar também, depois da promessa, um conteúdo de qualidade. Você não apenas tem que prometer. Você tem que falar para ela que você vai dar uma promessa, né? Você vai dar algo a ela. E também, durante o decorrer do vídeo, você tem que dar um conteúdo de qualidade. Para prender essa pessoa e também ela prender algo. Você tem que ajudar com sinceridade mesmo, tá, pessoal? Não é para você ficar criando conteúdo só para porcriar. Mas você vai ensinar a pessoa. Você vai ensinar ela como ela vender no YouTube, por exemplo. Vou mostrar aqui para você na tela do meu computador um vídeo que eu fiz aqui, né? Agora, o recente, para que a pessoa aprenda a como ela pode vender também como afiliado internacional. Por exemplo, aqui, ó. Vou pausar aqui esse vídeo aqui. Aqui, ó. Eu falei afiliado internacional ganha dinheiro como afiliado da China. E, ó, aqui, ó. A taxa de aceitação. 39 curtidas e 0 descurtidas. Isso é porque eu passei um conteúdo muito de qualidade para a pessoa e ela gostou muito disso. Então, é dessa forma que você vai ter que fazer, tá? Outra coisa. Vou mostrar aqui na tela do computador como eu faço também para poder fazer com que as pessoas comprem com o meu link. Coloco a primeira coisa, ó. Link de afiliado, tá? Afiliado da China. E eu coloco aqui o link de afiliado abaixo para que ela possa apenas já bater o olho na descrição e já ver que tem um link aqui embaixo. Então, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é CTA. CTA é uma outra técnica que você tem que utilizar e você não pode esquecer de fazer isso, tá? Ó, outra técnica é o seguinte, ó. Eu peguei aqui, ó, esse meu link e também você coloca aqui nos comentários. Eu não coloquei agora porque eu tenho vários vídeos para fazer isso, então eu faço tudo de uma vez. Estou fazendo aqui na tela do computador agora só para mostrar para você. Então, você coloca aqui e fixa no topo. Fixando no topo, todas as pessoas que forem entrar aqui para comentar, ela vai ver esse link aqui de afiliado seu e ela vai acabar comprando. Se você é do nicho de emagrecimento, de fotografia, de bebê, sei lá, uma outra coisa, relacionamento, sexualidade, você coloca aqui embaixo também e aqui na descrição de cima. Esses daqui são extremamente importantes porque é isso que vai gerar renda para o seu canal no YouTube, para os seus vídeos, tá ok? Bom, outra coisa também é que você vai ter que fazer a CTA, ou seja, no vídeo você vai falar que é para ela ficar até o final desse vídeo, que você vai dar promessa e depois você vai mostrar para ela esse conteúdo e depois, no final do vídeo, você vai fazer uma CTA, ou seja, Call to Action, uma chamada de ação. Você vai chamar ela para que ela clique no link na descrição. O primeiro link que você vai deixar, você faz só clicar no primeiro link aqui na descrição abaixo. E também, ou você pode colocar aqui nos cards, ou também nos comentários também, você pode colocar aqui no primeiro, clica no link no primeiro link dos comentários aí que aparecer para você, que seria esse aqui que é o fixado no topo. Então é assim que ela vai acabar clicando no seu link de afiliado. Não pode esquecer desse CTA, pessoal. Eu fiz alguns testes de alguns vídeos, alguns vídeos eu fiz CTA e outros eu não fiz. A taxa de conversão aumentou muito aqui no meu canal no YouTube, nos outros canais também, para vender como afiliado. Então, olha a importância do CTA, tá? Você não pode esquecer esse detalhe de chamar a pessoa a clicar no seu link abaixo. É claro, você não vai falar para ela, você vai falar, clica nesse link abaixo aí, no meu link de afiliado. Não, você não vai falar isso, você vai falar assim, se você quer saber mais sobre esse assunto, qual o assunto for que você vai falar aí, clica no primeiro link abaixo para você saber mais. Fala dessa forma bem sucinta e bem simples, sem falar que você está vendendo alguma coisa. A pessoa vai clicar, ou ao invés de você dar um conteúdo de texto ou em vídeo, faz assim, clica no link abaixo para assistir o vídeo e para você saber mais sobre isso. Você fala dessa forma aí, a pessoa vai clicar e vai assistir o vídeo, que é a página de vendas do produtor, e assim você vai acabar vendendo o produto, tá ok? Isso funciona na Hotmart, na Monetize, produtos físicos na Monetize também, qualquer outro tipo de forma que você queira fazer com que a pessoa clique no link abaixo e você faça uma venda. Independente de qual mercado for, se você queira que ela visite seu blog ou algo do tipo, mas o foco, esse é o link de afiliado para você ganhar sua comissão, tá ok? Isso aqui foi uma dica bem básica mesmo, de como você fazer vendas através da plataforma do YouTube. Foi dessa forma que eu fiz um valor de mais de R$700,00 como afiliado iniciante. Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador para você verificar qual data que foi que eu fiz a venda, tá ok? Aqui são os valores que eu fiz. Pessoal, o ticket médio, para quem que é iniciante, é muito difícil. E olha a data que eu fiz em 2017, agora é 28 de 2 de 2019. Olha só pessoal, é há dois anos atrás que eu fiz venda como afiliado, foi quando eu comecei a trabalhar como afiliado. Olha que interessante, se você fizer dessa forma certinha, fazendo o seu vídeo com qualidade, e depois seguir todas as dicas que eu dei aqui, essas cinco dicas aí, como você pode fazer um vídeo que vende na internet, tenho certeza que você vai vender muito como afiliado. Então também, se você queira saber mais, como você vender mais e mais ainda como afiliado, clica no link aqui na descrição que eu vou deixar para você um vídeo, para você saber mais sobre isso. É onde eu aprendi a fazer muitas vendas como afiliado na internet, tá ok? Então se você gostou desse vídeo também, deixa seu like aí embaixo, para estar ajudando a nossa comunidade. E também, eu vou saber se você gostou desse vídeo também, e eu estarei fazendo mais vídeos como esse, ensinando você como vender como afiliado iniciante. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva também, para que você não perca nenhum conteúdo como esse. Se você não é inscrito, você perde conteúdos como esse, o YouTube não manda notificações para você, e você não fica sabendo desses conteúdos que podem fazer diferença no seu mercado de afiliado, tá ok? Então eu fico por aqui, não se esqueça, clica no primeiro link na descrição para você saber mais sobre isso. Um forte abraço, Diogo Mitsuda, fica com Deus, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho